Então hoje nós vamos estrear a skin do Mu A skin do Mu Nem upei ela né Mas olha o meu Mu, meu Mu tá quase tudo Full 5 né velho Meu Mu tá da hora Como é que o Mu estará no meta hoje Deixa eu pensar A Artemis pode resetar o Mu Aí é tenso Ai bosta É vai ter que ser assim mesmo Até que ele não tem muitos banimentos assim Eu poderia pensar no Aldebaran né Mas como tem a June Então fica ok Não baniu ninguém né Meu time de Mu Então top Eu poderia colocar mais alguém Quem pré defender fica totalmente dependente de Mu Ah tem o Ogseus né O Ogseus pode prejudicar meu Mu aqui também Ah lembrei o que que tá faltando aqui Gerador de energia Faltou um Um Doku Uma Atena No lugar do Tanato né Porque eu preciso de 2 de energias do Mu E 1 de energia do Shun E onde eu vou ativar minha June E a minha Saori Né Tem que fazer matemática simples antes né Gerenciamento de energia Mas ok Vamos ver se a primeira rodada eu consigo tankar somente o Shun Ah o cara conseguiu Montar o time certinho Ó o time dele tá com o Defteros e Iki Ah não vou conseguir Vou ter que ativar minha Saori E ele tá usando combo de Karja cara Nem combo de Karja Vamos ver como é que vai ser isso daqui Ah ele foi na Persephone Talvez a Persephone tank Deixa eu ver o card já vai jogar ali Ah eu vou tentar É Esquipar aqui E deixar pra ativar na próxima rodada Olha o dano desse Iki O Iki arrancou a metade da minha vida Vamos ter que esconder a moça E ativar a Saori É hippie Jogadinha de mu né Nossa Nossa que jogadas foram essa cara Nossa muito dano que esse Iki causou Essa Saori vai ter que trabalhar muito aí na essa cura viu Vamos aqui Vamos aqui Deixa eu dar uma proteção aqui na galera O problema é que eu conseguir ativar aqui a capadeira Então já vai ficar mais suave O problema vai ser só o Manigold né Que vai misturar ali Vamos colocar aqui na Persephone Deixa eu focar aqui no Manigold mesmo Vamos aqui no Iki Vamos ver se eu vou conseguir tankar Ai vai machucar Até que não machucou tanto Curei tudo Ó Eu já posso usar minha muralha na próxima vez Mas duas muralhas acho que não vai ser dano suficiente Acho que eu vou usar aqui a Persephone mesmo Que eu vou gastar muita energia aqui com o Mu Ah o lance Agora que eu tô pensando A Persephone já sugou né Bastante vida deles Olha ele puxou ali o Manigold Pô jogou bem Ah mas ele tá curando 7.000 gente Que loucura é essa Ele tá curando 7.000 Ó vamos ver se o Mu aqui já consegue causar um dano legal Acho que não né Duas muralhas não vai causar um dano legal Precisava da Persephone até que você Gente eu não jogo não Ah ele ficou comum como o último pra jogar velho Agora o Sauri tá curando 33.000 Da onde que esse Sauri tá curando 33.000 Sauri loucona Ah duas muralhas dá né galera Duas muralhas dá Posso dizer isso aí pra vocês Duas muralhas funciona Ah tinha redução de PV da Persephone né Então a gente vai tentar agora alterar Nossa essa aqui me planta muito boa Vai tentar alterar o Thanatos agora Por algum outro personagem Ah ele baniu a Persephone né O Xun também comoda Xun, Xion Essa galera que anula dano em 100% Comoda bastante Xiriu Divino Pô mas aí ele baniu o time do Mu Todo né Mas vamos tentar jogar com o Mu De uma outra forma Vamos brincar com o Mu então De uma outra forma Já que é pra improvisar mesmo Tem um Xun ainda aqui Vamos tentar entrar um time só tanque Ô Baninho o Saksapuri Baninho o Saksapuri Eu espero Ah tava precisar de uma Atena Ah e um Ipia Atena Ipia Totalmente bem defensivo Temos o Thanatos ali Só pra Não sei por que que eu tenho o Thanatos também Hoje é só o Alune né Ah não sei se o Alune vai aparecer ali Pra ver o Thanatos Eu não gosto muito das faixas do Yoga Porque é estranho o combo É meio lento o combo Ah então vou lá Eu cheguei a fazer esse combo Ele foi só Foi só Sei lá Foi muito zicado Ah vamos ver aqui ó Vamos colocar no Mu Ah o problema aqui é o que? A demônio ali Tirou um E o cara tá quase o básico no meu time Beleza Também gerou um de energia ali pro Shiryu Ah não dá pra nular ela porque já foi na Artemis né Oh bosta Essa aqui eu acho que eu acho que não vai dar boa não Mas vamos ver até onde que a gente chega aqui Porque o cara veio com o Albafo pra alterar nossos atacantes Olha a nossa cura Boa tarde Boa tarde Nenhuma dúvida aqui Estou com 900 gêmeos e 60 livros Vale a pena ir atrás da Seraphina? Aí eu te devolvo a pergunta Por que você não gostaria de ter a Seraphina? O Serpentado? Manda aí pra gente Começou, começou Vamos no Shun aqui então Ver se eu já era energia com o Shun O problema é que o Shura aqui também É mas o gato você consegue rodar de boas Com esse tanto de gema aí o gato é garantido fácil Mas por exemplo se você não investir numa Seraphina agora é como se você, sei lá Imagina você não investindo no Thanatos, não investindo numa Artemis, não investindo numa Sasha Com personagens que hoje são interessantes Com personagens que hoje são interessantes Acha nem tanto Mas Artemis e Thanatos Que vai ficar com aquela dor no coração porque ainda não tem o Fado Mas eu acho que vale super a pena, ela tá assim em todos os PVP do... Como é que fala? lá do servidor chinês ela não para de aparecer e agora é a hora do Mu né será que o Mu pelo menos deixa o ah, cheirou meu duplo turno ok, vou ficar mais uma rodada invisível pô, mas o Shuro já tá jogando só tanque hein só quero ver o dano pelo menos paro de atacar, cara que isso vamos ver o dano que ele causaria aqui é, pô um daninho bom né só que ali tinha só que ali tinha o um abafo com o revive e o Shura que eu precisava ter tirado o escudo dele né mas olha o danão aí do Mu pô, Mu dá pra brincar galera dá pra brincar com o Mu, dá pra brincar e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí